Sobre o caso de uma mulher aqui em Governador Valadares, de 21 anos, que ficou ferida depois de ser atingida por disparos de arma de fogo na região central da cidade, Roberto. Não foi só essa tentativa, teve outra também, mas o caso dessa mulher, onde é que foi? Saulo, o caso dessa mulher foi na área central de Governador Valadares, ali na rua Peçanha, próximo à prefeitura da cidade. Segundo informações, um rapaz chegou próximo a ela de bicicleta, já efetuando quatro disparos que atingiram os braços e um de raspão às costas. Não satisfeito, ele ainda agrediu essa mulher com a coronhada da arma, acertando a cabeça dessa mulher. Segundo informações apuradas pela polícia, a mulher não deu informações de quem seria essa pessoa e ele fugiu na mesma bicicleta em direção a um bairro da cidade. Ainda está sendo procurado pela tentativa de homicídio que cometeu na noite de ontem aqui na cidade. Já que não foi o único caso registrado, porque também no bairro Fraternidade, uma pessoa, um adolescente de 16 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo e deu entrada na UPA. Segundo informações, ele também não queria contar por que estava ferido e nem qual a condição que ele foi atingido. Mas a polícia foi até o local, já que foi uma entrada por disparo de arma de fogo, a medicina não erra, né? Então, ele contou para os policiais que estava passando por uma das ruas do bairro Fraternidade, quando ouviu os disparos. Quatro disparos e dois atingiram o ombro desse adolescente que foi levado para a UPA, socorrido por amigos, para passar pelo atendimento. E não deu outros detalhes sobre a situação de quem poderia ter atirado nesse adolescente lá no bairro Fraternidade. Em ambos os casos, a polícia pede informações através do disco e denúncia. Quem puder prestar alguma ajuda de esclarecimento sobre esses dois casos, é bem-vindo, porque são casos que ainda vão ser investigados aqui na nossa cidade. Salve!